Olá, o Fundo de Investimento da Amazônia, Finan, e o Fundo de Investimento do Nordeste, Finor, foram criados há quase 40 anos para incentivar o setor produtivo nessas duas regiões. Quais foram os avanços alcançados de lá para cá? E quais os desafios? No NBR Entrevista, vamos conversar sobre o assunto com Henrique Sampaio, diretor do Departamento Financeiro e de Recuperação de Projetos da Secretaria de Fundos do Ministério da Integração Nacional. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Vamos começar explicando então qual é a finalidade desses fundos de investimento. Para que eles servem? Então, os fundos foram criados no começo dos anos 70, ou seja, estão fazendo praticamente 40 anos de existência, e eles foram criados justamente para alavancar, ser uma forma de alavancagem do desenvolvimento regional, financiando grandes empreendimentos que pudessem gerar renda e emprego para as regiões do Norte e Nordeste. Principalmente porque naquela época existiam pouquíssimos ou quase nenhum instrumento de incentivo ao desenvolvimento e incentivo à produção naquelas regiões. E como é que esses fundos funcionam? As pessoas podem, as pessoas não, as empresas podem contratar financiamentos por meio desse fundo. Como é que é isso na prática? É uma excelente pergunta. É importante entender o mecanismo desse fundo. Na verdade, ele não é um fundo de empréstimo de recursos. Ele não é um fundo de financiamento simples e normal. Na verdade, ele é um mecanismo de incentivo fiscal. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, as empresas são incentivadas através de renúncia fiscal. E aí, os fundos passam esses recursos, transportam, transferem esses recursos que seriam de posto de renda daquelas empresas que são cotistas do fundo. E aí, esses fundos são transportados para essas empresas que vão investir em empreendimentos que vão gerar renda e emprego. E, por outra parte, o fundo torna-se, de certa forma, acionista, ou seja, sócio desses empreendimentos. E isso é uma atividade atrativa para atrair o desenvolvimento para a região? Sem dúvida. É uma forma excelente e muito eficiente de você, na verdade, transferir aqueles recursos que seriam aplicados de toda forma no desenvolvimento regional através de empreendimentos que realmente possam gerar emprego em regiões inóspitas, em regiões de difícil acesso, que muito provavelmente não teriam oportunidade de ter uma grande indústria, uma grande empresa que pudesse realmente transformar aquela região numa região produtiva. Quem é que abastece esse fundo? De onde é que vem esse dinheiro? Então, é importante explicar também como funciona isso. De onde vem? Quais são as origens? Na verdade, todas as empresas do país que estariam aptas a fazer esse tipo de transferência, que pagariam o seu imposto de renda, ou seja, parte do lucro, parte do imposto de renda que ela pagaria, o fisco, é destinado, um percentual que ao longo do tempo foi mudando, hoje em torno de 6%, já passou para 20%, foi diminuindo até 6%, que é o percentual de hoje. Esse recurso, o percentual desse imposto de renda que ele pagaria, o fisco, é transportado para dentro do fundo. Ou seja, o funding, a origem dos fundos que alimentam esses empreendimentos, vem de renúncia fiscal, ou seja, de vez de pagar imposto de renda, parte desse imposto de renda que a empresa iria pagar, ela realmente transfere, passaria para dentro do fundo e essas empresas passam a ser cotistas daquele fundo. Agora, é qualquer empresa do país ou só empresa das duas regiões? Não, naquela época era qualquer empresa de qualquer país. Era uma forma de você realmente, até mesmo transferir recursos, o PIB, recursos de outras regiões para investir na região norte e nordeste do país. E agora? Hoje continua sendo assim. Até o final do ano de 2013, qualquer empresa poderia destinar recursos. Obviamente, existem uma série de limitações, mas de uma forma geral, as empresas de qualquer lugar do país que tenham empreendimentos ali, eles podem sim transportar, transferir parte desse imposto de renda para o empreendimento que ele é sócio. Bom, a finalidade é levar o desenvolvimento para a região. Mas de que forma isso chega na ponta, né? De que forma isso chega até a população? Olha, a forma que ele chega é da forma mais diversa. Na verdade, esse fundo, ele teve um, ao longo dos 70 anos, teve uma história extremamente exitosa, de muito êxito, na verdade. Por quê? Porque muitas empresas, estamos falando aí, nesse longo dos 70 anos, quase 4 mil empreendimentos que foram, que receberam algum tipo de recurso ao longo da história. E boa parte desses recursos, desses empreendimentos, ou seja, 88% desses empreendimentos, efetivamente foram implantados e geram emprego, geram renda. Estamos falando de municípios extremamente pobres, extremamente com escassez de educação, escassez de produção, escassez de emprego e renda. E essas empresas conseguiram, através do financiamento, através desses fundos, através dos incentivos fiscais, uma oportunidade, sim, de alavancar seus empreendimentos nessas regiões. Com isso, elas geram renda, geram emprego em municípios extremamente pobres, gerando emprego para aquela população que não teria essa oportunidade, além de toda uma contrapartida social, ambiental, que essas empresas construíram ao longo desses 40 anos. É qualquer empresa que pode fazer parte desse fundo e usar fundo para poder desenvolver algum projeto? Existe algum pré-requisito? Existem vários pré-requisitos. Na verdade, na época, esses fundos eram administrados pelas superintendências do Norte, da Amazônia e do Nordeste, Sudã e a Sudene. Naquela época, existia realmente uma... Você criava um grande projeto, esse projeto era enviado para essas superintendências, e as superintendências avaliavam. Uma vez aprovado, aqueles empreendimentos poderiam, sim, ser implantados, receber esses incentivos fiscais vindo dos dois fundos. E para isso, claro, existia uma série de pré-requisitos técnicos, e um deles, por exemplo, a empresa teria que ser uma empresa SA, tem que ser uma sociedade anônima. Até porque, para emissão de cotas, emissão de ações, ela teria que ser, obrigatoriamente, uma empresa SA. Bom, como é que os recursos desses fundos podem ser utilizados na prática? Queria que você explicasse, detalhasse melhor, para a gente poder entender direitinho. É importante entender que o fundo, ele não está um fundo ativo. É um fundo que ele, na verdade, ele, desde 2000, do começo dos anos 2000, com a extensão das duas superintendências, o Ministério da Integração Nacional, o que faz é administrar a carteira desses dois fundos. Logo, mas com um viés e com um objetivo muito claro, que é, à luz da legislação, implementar e fazer com que todos os projetos que ainda estão em carteira sejam efetivamente implantados, que eles obtêm o CEI, que é o Certificado de Empreendimento Implantado. E assim possam, realmente, efetivamente, alcançar os objetivos desse fundo e da própria razão de existirem esses dois mecanismos de financiamento, ou seja, geração de renda, emprego, desenvolvimento regional. Você considera que esses dois fundos são realmente indispensáveis para o desenvolvimento da região? Olha, eu não vou dizer que eles são indispensáveis, mas eles foram muito, eles foram, sem dúvida, indispensáveis ao longo da história. Fizeram a diferença. Fizeram a diferença, porque até naquele momento, no começo dos anos 70, 80, eles eram os únicos mecanismos de alavancagem desenvolvimentista. Naquela época, não existiam outros instrumentos. Hoje, sim, através da PNDR, através do Ministério da Integração Nacional, existem outros financiamentos, outros mecanismos indutores de financiamento de geração de desenvolvimento regional, como, por exemplo, outros fundos de desenvolvimento regional, fundos de incentivos fiscais, fundos constitucionais, que esses, sim, obviamente, criam um leque de oportunidades e de possibilidades de realmente alavancar, obviamente, o desenvolvimento nessas duas regiões. Agora, vamos falar um pouquinho da realidade dessas duas regiões, a realidade da região amazônica e também da região nordeste. Como é que é a situação econômica em relação ao resto do país? O que a gente pode resumir, enfim, explicar? Na verdade, essas duas regiões, elas vêm ao longo do tempo tentando quebrar esse ato, tentando diminuir essa lacuna desenvolvimentista que existe entre as regiões comparadas ao sul e o sudeste do país e ao centro-oeste também, de certa forma. Só que o centro-oeste também existe em suas lacunas. Obviamente, existem diferenças intra-regionais dentro, bolsões de pobreza dentro das demais regiões do nordeste, não só do nordeste, como de todas as regiões do país. Mas, ao longo dos anos, ao longo dos anos, desses 40 anos de fundo, as regiões do nordeste e região norte conseguiram, através desses instrumentos, diminuir o índice de pobreza, aumentar, alavancar o índice de desenvolvimento social, econômico, inclusive até mesmo ambiental. Porque essas empresas conseguiram, de certa forma, promover vários projetos ambientais que alavancaram, inclusive, a preservação, o que muitas vezes é pouquíssimo divulgado. Por exemplo, a gente pode até citar algumas empresas, existe até uma empresa financiada, incentivada pelo Finan, que ela conseguiu um prêmio de a melhor empresa de responsabilidade ambiental do planeta. E isso dado pelo Greenpeace, que é um instrumento, que é uma instituição extremamente rigorosa rigorosa no meio dos seus indicadores e saber realmente que você conseguiu ter uma empresa incentivada pelo Finan, ocupando o ranking e ocupando a posição número 1, isso é um motivo que você realmente vê que o fundo, de certa forma, contribuiu, inclusive, para diminuir o hiato da diferença que existia realmente em relação ambiental, na relação do desmatamento, tratamento de resíduos sólidos, enfim. Bom, vamos falar um pouquinho do perfil dessas empresas que podem participar do fundo. São empresas de grande, pequeno ou médio porte, ou qualquer uma delas pode participar? Isso é interessantíssimo, porque é um fundo, como eu falei antigamente, no começo dos anos 70, meados dos anos 70, era o único instrumento que existia. Então, esse fundo, ele conseguiu ter dentro do seu leque da carteira uma variedade muito grande de empresas, de todos os portos, inclusive, boa parte dessas empresas não são empresas de grande porte, são empresas de pequeno e médio porte, e que também alcançam diversos setores de produção, que vão desde serviços, pequenas empresas de serviço, tecnologia, até mesmo grandes siderúrgicas, grandes produtoras de tecido, fruta, agropecuária, agroindústria, enfim, ela é bem eclética, ela é bem heterogênea. Bem democrática, digamos assim. Bem democrática. Bom, vamos falar um pouquinho da gestão. Quem é que faz a gestão desses fundos? Quem é que fiscaliza a utilização desses recursos? Como é que é feito esse controle? Então, a partir do momento que as duas superintendências do Norte e do Nordeste, desculpa, superintendência da Amazônia e superintendência do Nordeste, desenvolvimento do Nordeste, a Sudã e a Sudene, foram extintas no começo dos anos 2000, todas as atribuições de gestão desses dois fundos vieram para o Ministério da Integração Nacional. Então, o Ministério da Integração Nacional, através de um departamento, que é o DFRP, dentro da Secretaria de Fundos do Ministério da Integração Nacional, ela é responsável por toda a gestão desses dois fundos. Inclusive, também pelas fiscalizações. Nós fiscalizamos, fazemos toda a gestão dessa carteira. Inclusive, fiscalizamos de forma extremamente rígida, com controles extremamente apurados, para continuar, assegurar que esses empreendimentos sejam implantados da melhor forma possível. Em relação a investimentos, qual o montante de investimento feito em todo esse período? Foram investidos, foram passados, transferidos, em torno de 20 bilhões de reais ao longo da história para essas empresas. Ao longo dos últimos 40 anos, né? Ao longo dos últimos 40 anos. Sendo que 80% desses empreendimentos, quer dizer, mais de 80%, quase 90%, 88% desses empreendimentos, foram exitosamente implantados. Bom, e quais são as metas agora para o ano de 2013? Na verdade, como eu falei, nós administramos uma carteira. Então, na verdade, nós temos metas nem de liberação, não existe nenhuma meta a ser alcançada no ponto de vista de liberação de recursos. Existem, sim, metas internas, que são metas de eficiência de gestão. Então, nós nos cobramos muito no ponto de vista de ser eficientes no que nós fazemos. Ou seja, diminuir os prazos cada vez maiores, que eram muito grandes, para dar análise dos pleitos, das revisões, na questão das fiscalizações, ser cada vez mais presente, fiscalizar de forma mais minuciosa todos os empreendimentos, procurar soluções para aqueles empreendedores que têm, sim, uma garra e uma vontade de completar aqueles empreendimentos que, historicamente, foram prejudicados por uma série de fatores. E a nossa gestão, a nossa eficiência e as nossas metas estão muito linkadas a isso, a eficiência da gestão do departamento. Dá para fazer um balanço, né, desses 40 anos aí, quase 40 anos de existência desses dois fundos? Olha, o balanço que eu faço, que nós podemos fazer, é que nós estamos falando de dois instrumentos extremamente importantes, extremamente, no ponto de vista, tanto econômico, como social e ambiental, um instrumento que foi importantíssimo, imperial para que todos os empreendimentos e todo aquele investimento que estava sendo, aquela transferência de investimento que saíram do governo, de um ponto de vista de isenção fiscal, fosse transferido para o empreendimento, para aqueles empreendimentos que realmente se implantaram e que conseguiram alcançar o desenvolvimento regional. Você vê, assim, empreendimentos todo o Norte e Nordeste, empreendimentos que as pessoas nunca poderiam imaginar que tiveram ali o dedo desses dois fundos e foram, sim, catalisadores do desenvolvimento regional, ambiental e social ao longo desses 40 anos. Esses fundos, o grande balanço que nós podemos fazer é que eles foram um grande indutor do desenvolvimento, principalmente na década de 70, 80 e 90. E até hoje continua sendo, mas, obviamente, mais limitado por conta daqueles empreendimentos que ainda estão em carteira e cada vez vão diminuindo. Mas, sem dúvida, esses fundos foram importantíssimos e continuam sendo um grande instrumento que, se bem gerenciado, poderia ser um grande instrumento de desenvolvimento regional para essas duas regiões. E reduzir as diferenças também, né? Sem dúvida alguma. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Outras informações, então, na página do Ministério da Integração Nacional. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.